Olá pessoal, estou aqui para dar início a mais um vídeo no canal Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Gente, hoje eu vim aqui para fazer um vídeo que eu ainda não tinha feito aqui no canal Que é um vídeo de customização Eu vou pegar uma calça minha De antes de eu casar, mais de 3 anos atrás, que não me serve mais E eu vou... ui E eu vou aumentar ela Vou colocar um pedaço de jeans de um lado e do outro Para poder aumentar ela para eu poder voltar a usar Porque ela está novinha E aí eu vou mostrar tudinho para vocês Quem gostar desse tipo de vídeo, curte, comenta aí E compartilha o vídeo para poder divulgar o nosso canal, beleza? Então, para a gente começar Eu peguei aqui uma calça de quando eu casei Que ela é bem pequenininha para mim agora Aí vamos usar agulha, linha e tesoura Aí vamos dar início agora Aí um pano também Então, gente De início eu comecei a desvirar a calça Coloquei ela do avesso Eu tentei colocar ela o mais retinho possível E vim abrindo o cois dela até no bolso da frente E depois do outro lado eu fiz do mesmo jeito Aí agora eu peguei o pano jeans que eu tinha E fui medindo Coloquei de um jeito, de outro Aí quando ficou assim eu só cortei Então, gente E aí eu medi tudo bem certinho Bem direitinho E vim passando a costura Eu peguei de uma ponta Fui até a partezinha mais fina Porque o corte foi feito tipo em V Aí quando eu cheguei no bico Eu fiz o outro lado E aí quando eu terminei esse lado Eu passei pro outro E cortei Medi de novo Cortei direitinho Porque o outro pano não tava cortado E comecei a costurar também Eu devia ter deixado Uma pontazinha pra cima Pra poder fazer uma barrinha em cima Mas eu me esqueci, né? Fazer o que? Então, pessoal Foi assim que ficou Depois de tudo costuradinho E eu vou colocar no corpo E venho mostrar pra vocês Tá bom? Gente, a calça tá pronta Eu vou mostrar pra vocês o resultado, hein? A calça era assim Aí eu aumentei um pedaço de um lado E um pedaço do outro Eu sei que assim fica meio estranho Mas quando coloca no corpo Fica tudo certo, beleza? Depois, é... Eu vou tentar tirar uma foto Com ela no corpo E deixar no vídeo pra vocês Então, pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Comentar E compartilhar o vídeo, beleza? Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau